É só ouvir essa musiquinha Que dona Sueli já sabe que o caminhão da coleta seletiva está passando na rua Há cinco anos a costureira faz questão de separar plástico, papel, qualquer tipo de embalagem que pode ser reaproveitada do lixo orgânico Eu lavo, eu deixo secar tudo, meus lixos são todos sequinhos Tudo limpinho? Limpinho, eu separo plástico e tudo, todos os plásticos lá estão todos separados Tampinha, eu tiro as tampinhas, separo tudo, lavo e separo Ela viveu um ano no Japão, lá cuidar do lixo é obrigação de cada um e a lição é aprendida desde a infância E lá fora nós não temos gari, aqui nós temos gari, nem por isso nós estamos fazendo nossa obrigação Que isso aqui é nossa obrigação, não é dos gari Prefeitura faz, nós também temos que fazer, nossa parte nós não estamos fazendo Lição valiosa aprendida pelo Tomás de nove anos, neto da Sueli Para reutilizar as coisas que não usamos, que a gente usa, os leites, as garrafas para fazer outras coisas Quem também toma todo o cuidado na hora de separar o que é lixo orgânico do que é reciclável é a dona Eva Se juntar lixo orgânico com lixo reciclável é muito ruim, né? Então eu prefiro separar todos, eu deixo tudo separadinho, separo todas as terça-feira Porque na quarta é o dia que se passa a coleta seletiva, né? Aí eu faço na terça-feira à noite, eu separo tudo e coloco de manhã Todo material retirado das ruas pela coleta seletiva vem direto para uma cooperativa como esta aqui Ao todo são 15 na capital De janeiro até agora já foram coletadas 22 toneladas de materiais recicláveis Só que esse número poderia ser bem maior se as pessoas se importassem mais com esse trabalho Nós entendemos que quanto menos lixo chegar no nosso ateu sanitário, quanto mais reciclar, quanto mais reaproveitamento É extremamente importante para a sustentabilidade da cidade e para o meio ambiente Então nós temos visto que tem aumentado sim a concentração, mas ainda precisa bastante A coleta seletiva começou em Goiânia no ano de 2008 Hoje todos os bairros da capital são atendidos Nas cooperativas, todo material passa por uma triagem Vidro, plástico, papel, tudo é separado e depois vendido Mas na maioria das vezes, os recicláveis vêm misturados a restos de comida e sujeira Em torno de 30% do material reciclável ainda vem muito orgânico Falta de uma educação ambiental Não é do poder público e sim das pessoas dentro das suas casas Kayane é cooperada há 4 anos O marido está afastado do trabalho por causa de problemas na coluna É daqui que ela tira o sustento de toda a família Se não tivesse aqui, o que seria da gente nesse momento, né? Porque com o desemprego que está tendo, as coisas tudo caras, nada está fácil na vida, né? O que para muitos é lixo, para dezenas de famílias vale ouro Nós pedimos que as pessoas hoje, que puder hoje fazer a sua educação ambiental Dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, separar Não precisa de lavar o material Separar só é o suficiente